Repolho traz uma linguagem musical classificada como cool afro-regional pop, uma nova fórmula na MPB, inspirada no universo pop universal, através de uma sonoridade percussiva, mais suave e dançante, feita em forma de composições com bases em baterias programadas pelo próprio multi-instrumentista. Com vocês, Repolho. Voar, 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 voar. Vinha na minha mochila e violão, no caminho fiz uma canção que lembrava você. Na luz de um disco voador, será que é o amor? Que nasceu Logo entrei de cara, acreditei na melodia que eu fiz pra você Pra nunca mais te esquecer Eu te senti Tubalé, 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 tubalá, um Olha a ciranda aí, galera E te senti O amor inteira Descobri A felicidade verdadeira O que me faz viver O que me faz sonhar 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 Quero ouvir Quau, 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 quau A... 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 A...